Teus olhos, trago meus olhos, canto, meu fardo, são os teus olhos, teus olhos, canto, meu fardo, teus olhos, meios, canto, dentro de mim estão brincando, ciego os meus olhos, canto. Vários os teus olhos, canto, que esportaram-te o olhar que me encantou, estrelas cheias, canto, meu fardo, foi o calor do olhar que eu anexo no preto e desde então. O teu olhar é razão desta paixão, todas as minhas canções vivem do teu lindo olhar. Teus olhos, canto, meu fardo, não olhas para mim, cheio, não posso cantar, meus olhos, são dois poedas, de grande imaginação, foram mesmos cantar. Os versos, os dedos da canção, quis cantar ao teu olhar que me encantou, pois me deixei, não sei, inspiração, foi o calor do olhar que me prendeu e desde então. O teu olhar é razão desta paixão. Eu quis cantar ao teu olhar que me encantou, pois me deixei, não sei, inspiração. Foi o calor do olhar que me encantou, foi o calor do olhar que me prendeu e desde então. O teu olhar é razão desta paixão.